A Justiça Militar integra o Poder Judiciário, atualmente consolidada como um ramo especializado da Justiça Brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê a Justiça como órgão do Poder Judiciário, com todas as garantias que lhes são inerentes, independência em relação aos outros poderes, vitaliciedade e inamovibilidade, dentre outros. Os julgamentos da Justiça Especializada Militar constituem importante referencial para o trabalho adequado que as instituições militares desenvolvem no sistema de defesa social, oferecendo resposta rápida aos desvios de conduta funcional militar. A Justiça Especializada tutela o cidadão que precisa da proteção estatal. Mas será que você conhece a Justiça Militar? Você sabe como a Justiça Militar protege o cidadão? Não tenho a menor ideia. Na realidade eu nem sabia da existência, então não sabia do funcionamento. Eu acredito que a Justiça Militar existe para julgar os oficiais, os policiais, as pessoas encarregadas da segurança do nosso Estado, da nossa nação. Eu não sei absolutamente nada. Então eu acho que é a Justiça que coordena, não sei gente, coordena os policiais militares, coordena os atos deles. Mas em linhas gerais é um órgão muito importante, tem competência legal para julgar os crimes cometidos pelos militares. Nossa, olha, para te falar a verdade eu não sei. A nossa Justiça Militar é destinada a julgar os crimes militares definidos em lei. Além de julgar os militares que cometem crimes militares definidos exatamente nesta lei, Código Penal Militar, nós também passamos a julgar as ações judiciais contra atos disciplinares. Uma outra questão muito peculiar da Justiça Militar, que ela se caracteriza pelo escabinato. O que quer dizer esse escabinato? É a união dos juízes militares e dos juízes civis, juízes togados ou oriundos da UAB e do Ministério Público. Então, alia-se a experiência dos militares e o conhecimento profundo dos juízes togados no julgamento célere, no julgamento justo, no julgamento bastante harmônico. E assim, nós contribuímos de maneira a preservar o Estado Democrático de Direito e respeitar os direitos individuais de todos os cidadãos. A estrutura administrativa da Justiça Militar Estadual é regulada por lei específica de cada um dos estados da federação. Atualmente, há Tribunal de Justiça Militar nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nos demais estados, os tribunais de Justiça Estaduais funcionam como órgão de segundo grau da Justiça Militar. Em Minas Gerais foi criada a Justiça Militar em 1937, decorrência da legislação que passou a ser nacional e na ocasião foi a Justiça Militar, não foi o Tribunal nem a Auditoria, era a Justiça Militar. Posteriormente é que então se desdobrou e se transformou no Tribunal. Em 1946, a Constituição da República posicionou a Justiça Militar Estadual como órgão do Poder Judiciário e, naquele mesmo ano, foi criado o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, como órgão de segundo grau de jurisdição. A Justiça Militar Estadual de primeiro grau compõe-se do Juiz de Direito do Juízo Militar e dos Conselhos de Justiça. Já no segundo grau, compete ao Tribunal de Justiça Militar julgar os recursos oriundos do primeiro grau de jurisdição e os processos definidos em lei como de sua competência originária. O Tribunal de Justiça Militar ou a Justiça Militar desenvolve o papel de importante interlocução entre as expectativas de atuação adequada das instituições militares e a efetividade desses serviços que o cidadão tem direito a receber no que diz respeito a sua proteção. A Justiça Militar, ao julgar os crimes militares e a conduta dos militares, afirma qual seria o padrão de comportamento funcional adequado e constitui uma referência para essa boa atuação do servidor público militar. Nesse sentido, desempenha uma importante tarefa no contexto desse sistema de defesa social e de garantia do cidadão. Em sua busca incessante pela modernização, a Justiça Militar de Minas Gerais tem empregado esforços no aprimoramento de seus recursos humanos e logísticos. Nesse sentido, cabe ressaltar a implantação do sistema de processos judiciais eletrônicos, que hoje permite a tramitação sem papel de todos os processos de natureza civil, bem como a maioria das ações originárias do tribunal. No ano de 2015, foi criada a Escola Judicial Militar de Minas Gerais, que tem como missão promover o aprimoramento da formação jurídica, técnica e humanística, o aperfeiçoamento profissional e o treinamento técnico para magistrados e servidores da Justiça Militar no Estado de Minas Gerais. A grande razão da existência da Justiça Militar está na relação Estado-Cidadão. Mas essa relação muito sensível, muito aguda, muito delicada que existe entre o Estado, força policial e o cidadão, na segurança pública, no livre exercício dos bens mais importantes que um indivíduo integrante da sociedade pode ter. Essa é a grande razão da Justiça Militar. Apesar do fato de Minas Gerais possuir o terceiro maior efetivo das polícias militares do país, o número de crimes militares cometidos no Estado é proporcionalmente bem menor do que em outros estados que não possuem Tribunal de Justiça Militar, de acordo com o Relatório Nacional de Segurança Pública. Isso revela que a existência do Tribunal Militar provoca uma melhoria na qualidade dos serviços prestados pela Polícia Militar. Porque a Justiça Militar é uma justiça célere, é uma justiça eficiente, é uma justiça justa, sem ser rígida, justa na medida. Ela tem uma importância sobremaneira para a sociedade mineira. Porque nós temos uma polícia tão eficiente, tão boa e não violenta, exatamente porque o militar tem a certeza da existência, da eficiência da Justiça Militar. A missão da Justiça Militar de Minas Gerais é realizar uma justiça célere, independente e eficaz. Acreditamos firmemente que a prestação dos serviços jurisdicionais de qualidade da Justiça Militar de Minas Gerais contribuem efetivamente para a construção de uma realidade social mais equilibrada, onde as garantias dos direitos de cidadania possam ser assegurados tanto aos integrantes das corporações militares, quanto ao público ao qual se destina os serviços prestados por estas instituições, a sociedade mineira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL